E aí galera, vou fazer esse vídeo aqui, mais curtinho, pra mostrar mais alguns jogos rodando Aqui o aparelho que vocês podem ver tá aberto, meio escuro um pouquinho, que eu vou fazer o vídeo, vou colocar aqui, vou colocar aqui E aí, vamos lá, vou colocar aqui A continuidade, vou colocar aqui e vou colocar aqui E aí mas mas não tem mais bohada O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?